Fiquei preocupada com as crianças. Olha isso. Eita! Que cara é essa? Bom dia, familhinha, que já chega dando like. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira. Tá um dia meio estranho aqui em São Paulo. Né, Lia? Nossa, olha o meu cabelo, a situação misericórdia. O que a Lila tá fazendo? Tudo bem. Tá latindo, igual uma doidona. Eu tô falando assim porque eu tô muito mal da garganta. Cara mais bonita. Coloca aí nos comentários. Cara bonita! Vou fazer um TT pra esse príncipe. Hoje eu não vou pra academia, porque eu não aguento. Tudo dói. Pode vir, Eliane. Bom dia. O que que tem o papai? O papai foi embora? Foi pra onde? Ele não foi embora, não. Ele só foi à academia. Ele já vem, tá bom? Vamos fazer CTT? A mamãe não. A mamãe não. A mamãe não. A mamãe tá aqui com você. A mamãe não. Ah, que carinha mais boa. Muito bem. Tá perfeito. Pode beber? Pode beber. Vê se eu gosto com isso, gente. É a coisa mais gostosa desse mundo. Tá meu menininho tomando tetrana no colo. Agora, agora... O patinho azul, patinho azul, patinho azul, patinho azul. Tô aqui preparando o cafezinho da manhã da Larinha. E aí, gente, agora ela tá adorando essa coisa de fazer coração no pão. Ela disse que queria só um pão sem nada. Então, eu passei a manteiguinha. Aí, fiz o coração. Aí, deixa torrar um pouquinho aqui na frigideira. Olha que bonito. Leandro já colocou aqui melão. Tem uvinha também. Café já tá pronto. Tem outras frutas aqui. E olha isso. Parece que vai ficar chovendo em São Paulo. Como tá aí na cidade de vocês? Tá chuvinha ou tá solzão? Leandro continua lá assistindo. Eu vou acordar a Larinha agora. Porque o Leandro acorda muito cedo, né, gente? Aí, eu deixo ela dormir mais. O que foi? Quem que são essas aí? É o cocô, amor. Você é muito fofo. Você vai comigo? Então, vem. A mamãe não vai ficar lá. Eu vou subir com você. Porque a escada não pode subir sozinha. Vem. Vamos lá buscar a dada. Eu vou lá buscar. Tchau. Ele não quer que eu vá. Vem. Eu preciso a colher da dada. Porque ela precisa se arrumar pra ir pra escola. Não. É rapidinho. Não. Não. Mamãe já vai. Ai, meu Deus. Que difícil. Larinha. Sim. Bom dia, fofinha. Vem. Já vou. O sol já nasce lá na fazendinha. Tô aqui curtindo uma dor. Tô aqui curtindo uma dor. Tá tão forte. Eu não aguentei. Comecei a chorar. Dor de garganta eu tô. Dor de garganta como eu nunca tive na minha vida. Não tava... Não lembro. A última vez que eu tive uma dor assim. Daí eu olhei que tá cheio de pulso. E tava com muita dor de cabeça também. Dor no corpo. Vou deixar as crianças na escola. Eu acho que eu vou ao médico pra ver o que que é. Vou botar o rostinho. Colocar a lingona pra fora. Fazer uma bem grandão. Isso aqui é horrível. Aham. Aham. Peraí. Peraí. Tô aqui há um tempinho no hospital. Tive um probleminha. Na hora de entrar. Isso era a hora que minha carteirinha tava cancelada. Aí tive que ligar no convênio e tudo. E eu acabei de fazer um exame. Vou mostrar pra vocês. Ela coloca um cotonete dentro da garganta. Porque minha garganta tá cheia de pulso, né? E aí pra saber se a infecção ela é viral. Ou se é bacteriana. E tem que esperar uma hora. Pra saber o resultado. Pra depois saber como que vai tratar. Então vou ficar por aqui. Enquanto eu espero aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez. Esse final de semana. Olhem aí. Bom dia família que já chega dando like. Tudo bem com você? E com você. Estou aqui pra comprar fantasias. Pra escola da Lara. E uma pra ela usar hoje. Hoje não. Amanhã. Na festa do condomínio que vai ter. E a gente vai colocar todos. Familiadas. Já pensei numa fantasia pra família inteira. Já vou contar pra vocês. Qual que a gente vai usar. Na festa do condomínio. Que vai ser amanhã. E eu tenho que pegar uma pro Lian também. Porque na escola deles vai ter. Olha o tapete. Nossa. Aqui tem uma quantidade gigantesca de fantasias. Olha pra isso. Eu quero comprar uma fofinha pra Lara. Olha que linda essa da... Como chama, gente? Abelhinha. Fazendo um presente especial pras crianças. A ideia é encapar essa caixinha. Tá vendo? Que é uma caixinha de fósforo. Bem bonitinha. Uma pra Lian e uma pra Lara. E colocar uma mensagem aqui dentro. Vocês já vão entender por que eu tô fazendo essas listas nessa camisetinha. Familiadas apresentando pra vocês. Larinha é a mais personagem assim na real. Tá de trancinha. Tá de vestidinho. A gente improvisou. Lian, Lian, deixa a dada. Eu já tinha esse vestido aqui. Aí só botei. Mas ele é bem parecido com o dela. Penteei meu cabelo no meio. Não cortei cabelo, peruca. Eita, esqueci de gravar um vídeo. E é isso. As casas aqui estão todas enfeitadas. Todas não, né? Poucas casas estão enfeitadas. Ai! E nós estamos em busca do lugar onde vai acontecer a festa aqui do condomínio. Ó, mais uma casa aí, ó. Vamos lá, um carro cheio de gente sequestrando. Tá dando a gente. Que perigo. Ah, encontramos, ó. Vai ser na mesma praça que acontece sempre, todas as festinhas. E aí tem o trenzinho. Olha aí lá. Larinha está com a amiga. Mostra aqui, Larinha. O que que é isso, gente? Por onde que ele tá indo? Acho que tem um caminho lá. Vem ver. Nós estamos todos de preto. Ah, é um caminho do terror. Vamos, gente. Eu tô com medo. É? Vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. É, acho que é. Parece. Eles estão entrando pelos fundos. É o caminho dos atores. Vamos ver. Ai, eu não vou não. Se você não quiser entrar... Cadê o Giovanni? Não tem que entrar. Para com isso. Sem graça, gente. É muito chato. Aqui, ó. Meu Deus. Temos uma fogueira. O que mais? É o caminho do terror aqui. Ai, meu Deus! Essa luz forte. Olha o que tem. Correntes. Nossa, a Vandinha vai na frente. Vai, vem, vem. Vai, Vandinha. Não tá me digando que eu tenho que passar por isso. Vai, filha. Passa. É isso pra mim. É o seu papai. Gil, para, Gil. Ai, meu Deus. A gente tem que passar por isso. Ah, tá. Tem umas cortinas aqui. Sai daqui! Nossa, gente. Tem que andar tudo isso. É. Ah, tem uns negócios de terror aqui, ó. Mas não é muito de terror, não. Ainda bem, né? Olha, aqui vai ter um show mais tarde. Eles estão montando ainda. Aqui é uma tela de projeção. O show não é aqui, não? Não. Acho que aqui, sim. Ali, ó. As caixas de som tudo. Ah, não. Tem mais coisas lá embaixo também. E tem um trenzinho, aqueles que eu mostrei pra vocês. E tem as comidinhas, sabe? Da outra festa que a gente veio. Que é o food truck. É isso. Aqui é o espaço reservado pra maquiagem. Olá! Tudo bem? Ah, que bonitinho que tá aqui. E, ó, tem um espelhão. Olá! Quer dizer, não dá pra me ver, né? Mas eu tô aqui. Elas decidiram fazer, ó. Já estão sentadinhas aqui, bonitinhas. A Marinha vai começar fazendo um sangue na boca. Você quer também fazer maquiagem, Liana? Monstro? Quer uma make, Lian? Olha que lindo, gente. Todo de preto. Olha que lindos. Eu mereço. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que mais tem. Nem eu sei. Deixa eu pisar. Será que eu consigo pisar aqui? Ai, meu Deus. Ah, aqui que vai ser o show, ó. Os rapazes aqui tão montando. É o... Carinha é o... Como chama, gente? O clone de Fred Mercury. Alguma coisa assim. Cover. Cover de Fred Mercury. É isso? O que é? É cover de Fred Mercury? Fred Mercury. É. Eles colocaram bastante luzes aqui no parquinho. Olha que gracinha que ficou o chão. Ficou muito bonitinho. E aí o trenzinho tá saindo lá, ó. Mas como as meninas tão fazendo pintura... Vou esperar. E aí... E aí... Que legal. Uhul. Esse rapazinho aqui, ó. Quer saber de brincar. Que legal. Olha as luzes na sua mão. Tem um refletor ali, ó. Muito legal. Desce, gatinho. Vem. E aí... Olha que top A noiva Olha isso, a Larinha fez uma teia Ah, ficou linda a Lara E ela na boca E você? Adorei sua make O trem Yeah, yeah Yeah, yeah Lianzinho, vai no trem Yeah, yeah, yeah Imenciado Vai no trenzinho Carinha da Lara Felicidades A gente desistiu do trenzinho Porque tinha um carro impedindo Do trem passar, eu deixei a Lara lá Vim com o Lian, pra gente ver essa casa Aqui que tá bem legal, olha isso, colocaram até um Uma Uma Transmissor lá em cima Olá Vai lá Lian É, tem que ter coragem De pegar o doce aí dentro, né Ah, ele tem, olha lá Ele dá uma Ah, o Lian pegou um pirulito E agora a gente vai olhar Olha isso Que legal Vem o bonequinho aqui Olha só Tem o pessoal que foi esmagado aqui Debaixo do portão Gente, pessoal Olha o que tá passando ali Meu Deus Ai, as crianças não tão querendo não Olha o Gil foi buscar uma comidinha pra mim Mexicana Quer, Larinha? Que isso? Que cara é essa? Olha o tanto de bala que a Lara pegou Olha, parou em uma casa, pegou tudo isso? Não Deixou o povo sem bala Tá doida Tem um monstro ali agarrando o cara, ó Um monstro verde Legal demais Eu tenho Os recheados eu tenho Esse daqui do olho Ele é recheado de brigadeiro de bolacha óleo Aí depois eu tenho Nutella Brigadeiro de chocolate Brigadeiro de óleo Brigadeiro de leitininho Mostra aqui, Lara O Lian foi dormir Hummm Eu nem pergunto Que interessante Ela bota a cabecinha pra fora Olha isso E se arrasta É Como que é? Como que ela faz? Hummm Ela se arrasta pela cabeça Olha aí, vocês piscaram A casa já tá arrumada Pra receber os nossos convidados Temos uns aperitivinhos aqui Tudo preparado aqui pro nosso churrasquinho Já fiz farofinha Aquela de sempre Eliane fez essa vinagrete aqui, ó Tá bem bonita e gostosa E ela fez também maionese Oi, meu amor Pode fazer Vou lá chamar a Larinha Pra ela começar a comer Lara, porque quando tem visita aqui Ela não come não Ela dá uma enroladinha E depois fica morrendo de fome Ó, meus legumes de sempre Já estão temperadinhos Pãozinho de alho Quem gosta? De pão de alho aí no churrasco Ó Coração Carninha Linguiçinha E tem tulipinhas também As primas O Lianzinho dormiu Tá mega cansado Mega cansado Por causa da festa ontem Ele Não ficou até mais tarde Porque A Eliane ficou aqui com ele Mas Ele brincou muito a tarde Com a filha Filha dela Que tava aqui E aí Ele tava mega cansado A gente botou ele na cama Vamos lá chamar a Larinha Tá dormindo aqui E a Lara tá aqui Lara Vamos Consegui O Giovanni comprou hoje cedo Eu já tomei Obrigada, tá amor? Foi o que me ajudou A Larinha tá com a Manu E com a Anne Jogando Roblox, Lara? Oi Mais tarde você liga pra elas Fala que você vai almoçar Almoçar agora Meninas Eu só vou almoçar Depois eu ligo de novo, tá? Bebeu um chazinho Tô com muita dor de garganta, gente E eu vou beber com gelo Porque dizem que não Ai Não tem nada a ver O gelo com a dor de garganta Tá muito quente Eu não consigo beber desse jeito Opa Ai meu Deus Caiu Tô vendo, viu? Eita que tá chovendo Nada Ih, o Calamonitas acordou Eita que ventão Eita, pega Tá chovendo aqui na mesa Ai, ai, ai Faz isso não Vai estragar meu almoço Ou Tá aqui o resultado do exame Deu positivo Pra uma bactéria Que chama Deixa eu ver Cadê, gente? Não sei o nome Tá em algum lugar E Ele disse que é um pouco perigosa Por isso é preciso tomar antibiótico Então ele me passou a amoxilina Tá aqui em algum lugar Up Aqui Vou tomar amoxilina E tomar dipirona também Esse aqui é do dipirona Mas a amoxilina Tá aqui nesse Olha A amoxilina Ele falou que essa bactéria Ela tem um componente Que é muito parecido Com o que a gente tem no coração E que se for pra lá É mais perigoso Entendeu? Então por isso é importante Tomar o antibiótico certinho É isso, gente Que legal, não? Vem direto na farmácia Porque, ai Tá insuportável, gente A dor Vamos ver se eles têm uns remédios aqui Prontinho, já comprei Já vou tomar dentro do carro Tomei o remédio Tô aqui chorando Porque Fiquei preocupada com as crianças Porque o médico Diz que normalmente Essa bactéria Pega na escola, entendeu? As crianças são quem Transmitem E ai Ele disse que Eu nem sei mais Se eu contei ou não pra vocês Mas É uma bactéria Tá na garganta Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Enquanto ela tá aqui na garganta Tem um incômodo, entendeu? Porque não consigo engolir direito E ai tem essa questão de Ficar com dor de cabeça Mas não é nada Comparado ao estrago que ela faz Se ela descer pro coração Ele falou assim Que Ela tem um anticorpo Que é muito parecido Com algo que a gente tem no coração E que se Ela for Aí se torna um caso grave Daí eu já fiquei preocupada Com o Lian e com a Lara Daí eu liguei ela na escola agora Pedi pra Pra moça me ajudar A levar eles na enfermaria E ver Se tem alguma coisa Na gargantinha deles também Porque se tiver Eu vou lá buscar Eu vou levar eles no hospital Porque né A gente não vai Brincar com o negócio Que é grave E A gente tá com Um pacote fechado Pra viajar Porque vai ser meu aniversário No domingo Dia 5 De novembro E Isso pode estragar tudo Né gente Mas tudo bem Saúde em primeiro lugar Tem que se tratar Tem que cuidar Se for preciso cancelar Eu cancelo Não tem problema Mas é isso Ai É A gente se vê aqui No próximo vlog Tá É Se vocês quiserem acompanhar Eu tô mais Presente lá no Instagram Daí eu vou Comentando com vocês Se eles pegaram Se eles não pegaram Eu espero que não pegue E E também Eu vou melhorar Com certeza Um médico Diz que Às vezes Em alguns casos Com três dias Já Melhora bem Tá bom É isso Pessoal Não esqueçam De se inscrever Aqui no canal A gente tá precisando De uma plaquinha Nova aqui Nós estamos Um aos três milhões De inscritos Não tem plaquinha Mas É bem significativo Pra gente Então Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva E a gente se vê Aqui no próximo vlog Tá Da viagem Ou não Um beijo Amo vocês Tchau Tchau Tchau